Música Meu nome é Hermes Arantes, eu sou diretor agrícola da Bevap. A Bevap é uma unidade do setor sucro energético. Estamos instalados aqui no município de João Pinheiro, noroeste de Minas Gerais. Nós temos um regime de chuvas na ordem de 1.200 milímetros na média dos últimos 20 anos. E temos aí a necessidade de complementar essas chuvas com a irrigação. Então nós somos a planta, a maior do Brasil, uma das maiores do mundo, com área em cana irrigada. Nós temos hoje 30 mil hectares de lavoura de cana, entre cana própria e cana de fornecedores. Toda ela é irrigada. Nós temos vários sistemas de irrigação, salvamento com hidrorol, pivôs, diversos modelos e o gotejamento. Nós temos uma eficiência de 100% no uso da água. Podemos fazer as adubações e outros tratos culturais através de todo o sistema de irrigação. Temos aqui projeto de gotejamento, já 1.500 hectares implantado. E no nosso planejamento estratégico, visamos a substituição da irrigação de salvamento, irrigação com autopropelido, substituindo por projetos de gotejamento. Hoje a cana de açúcar está despontando entre uma das mais tecnológicas do Brasil e do mundo. E a tecnologia Netafim vai agregando cada vez mais importância e produtividade. Nós saímos de algumas áreas de sequeiros, de 70 toneladas de cano por hectare, para até 180 toneladas de cano por hectare no sistema de gotejamento. Isso não é uma perspectiva, isso é real. Então, com o sistema, tecnologia, mão de obra empregada e até a parte tecnológica e assessoria, faz com que a gente consiga esse resultado. A BEVAP deu um salto de 1.000% em relação a 2010 em função da irrigação. E um dos objetivos e dos motivos de investir nos projetos de gotejo é acreditar que o gotejo nos daria essa possibilidade de crescer verticalmente. Começamos com dois primeiros projetos em 2017. Hoje nós estamos implantando o décimo projeto e não vamos parar por aí, porque acreditamos na irrigação, acreditamos no gotejo. Legenda Adriana Zanotto